O vidro do carro embaçado Tá quente aqui dentro te olhando Escolha no rádio a canção Deixa eu tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar O vidro do carro embaçado Tá chovendo muito lá fora Prefiro parar, dar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro te olhando Escolha no rádio a canção Deixa eu tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Não dá mais pra apagar